Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom? Meus amores, eu espero muito que sim, começando mais um vídeo no canal Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal, meus amores, e bora pra mais um vídeo Hoje, gente, a gente tá indo lá na Casa Nova A gente vai receber o arquiteto... Não lembro como que é Mas ele é tipo arquiteto, projetista E ele também tem... Assim, gente, ele faz o projeto 3D da casa Ele faz o projeto, e ele também é dono da marcearia Então, é os dois juntos, ele faz o projeto e também trabalha na parte de marcenaria Que é as móveis planejados, né? Então, hoje, quem lembra que eu escrevi pra vocês que ele foi lá na casa Tirou todas as medidas pra ele criar um projeto Pois então, ele já fez um projeto, ele fez o projeto 3D Então, a gente vai poder ver o projeto 3D, as fotos E, gente, eu vi esses projetos 3D e fica muito real Fica, tipo, igualzinho na foto Igualzinho que tá na foto, ele faz na casa, é muito louco Então, eu vou levar vocês junto com a gente E também, a gente vai pegar o nosso carro na oficina Que ficou pronto Graças a Deus, nosso carro Ele falou que... Que hoje mesmo o carro vai ficar pronto Então, a gente vai lá Depois que ele mostrar pra gente o projeto Eu vou gravar pra vocês Nós vamos também pegar o nosso carro na oficina, né? Então, tô muito ansiosa Espero que tudo dê certo Que não aconteça nenhum previsto Porque, meu Deus Mas, enfim, é isso, gente Vamos lá, espero que vocês gostam Tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar o projeto Então, bora Bom Aí, a entrada na sala, né? O painel ripado A parte do rack, eu fiz ele diferenciado A ideia é de fazer ele mais raso, né? Em relação à profundidade do controle da entrada Pra não ficar tão apertado E também não estreitar a passagem que vai pra cozinha E aqui é mais profundo, onde vai ficar A parede de net, a parede de TV a cabo, né? Aí, segue o painel ripado A prateleira em cima, eu vou pôr decorações Porta-retrato, né? E aqui, caso você for usar Home Tether Fica legal você colocar subwoofer aqui Ou aqui ou no centro, né? Né? Que aí dá uma acústica meio legal Né? Passar aqui a imagem, tá? Uhum Aqui é uma outra vista Olhando lá pra cozinha Uhum Eu não fiz aquela ideia que a gente tinha comentado De fazer a bancada em hélio Uhum Pra dar uma ideia mais interessante Uhum Tá? Então aqui é uma vista Você já consegue ver A relação da cozinha também Eu vou voltar aqui a cozinha Aqui é uma vista da cozinha Olhando pra sala, né? Uhum Você percebe que isso aqui é uma mesinha Ela é retrata Quando você não estiver usando Você recolhe ela Uhum Quando você estiver usando Você puxa Ela vira Ela estica pra cá Isso Ah, tá Ah, que legal Ela corre assim e você volta Uhum Entendeu? Show Legal Pra que assim toma muito espaço Quando deixar sempre fixo Mas quando você não estiver usando É Você recolhe ela, entendeu? Legal E aí fica uma mesa dos quatro lugares Uhum Tá? Tá pra cá Aí segue aqui toda a parte de armário Pra servir como dispensa Uhum Aqui em cima é armário basculante Com vidro reflexo Armário usando na parte superior Um armário em cima da minha geladeira Uhum Foi considerada uma geladeira duplex normal Uma e-verse, né? Uhum Aham Ah, esse você fez sem o planejamento de quebrar lá, né? É, fiz sem quebrar Uhum Porque me dá dó, né? Sim Me dá dó Eu acho que a parte externa ficou bem interessante Uhum Você vai ver a ideia Acho que vai ficar bem legal Então, pra seguir a pedra que tá lá Eu coloco a garganta desse lado, tá? Da garganta de talheres Ao lado do fogão cooktop Tem um porta-tempero Aqui é armário com portas, né? Uhum Que dá pra você guardar por anel, enfim Dá pra você, por teu uso Uhum Aqui em cima é armário basculante Com vidro Ele é um vidro bem bacana Uhum Em cima é madeira E aqui tem o nicho do micro-ondas Sim Tá? Tá, beleza Aí outra vista Pra você ver a perspectiva da sala e a cozinha, né? Sim Ficou show, hein? Não é? Então, céu, dá pra ver os quartos Calma Calma, vamos chegar lá Preciso pra pegar a parte de fora Que preto não Porque aqui é uma ecológica, né? Uma churrasqueira ecológica Aqui você tem gavetas de talheres, né? E aqui embaixo você pode guardar Bandejas, enfim Uhum Então, os utensílios É Intensílios de churrasco, né? Aí você disse que tem um lavador e um secador Então eu coloquei uma em cima da outra Sim E aqui eu coloquei armários pra você aproveitar Como produto de limpeza, né? Aí fica bem prático E aí deixou o bistrôzinho Do lado da porta de correio e jardim vertical Legal, fechou Ou seja, quem tá na cozinha com a porta fechada Vai dar pra ver Legal E aqui eu deixei essa ideia de revestimento quadriculado, cerâmico Pra ficar mais uma cara de churrasco Sim Tá? Sim Gostei E aí é uma outra perspectiva Nossa, legal E a profundidade dele Uhum Tá? Show Vou lá no seu quarto agora Vambora Uau É, essa aí é a porta de vocês Uhum A proposta tá sendo usada a cama queen, tá? Uhum O criado muda, ele já é diferenciado Aquela mesma proposta de dar aquela volumetria, dar o movimento Uhum Então tem uma gaveta, ela tá suspensa E parece que esse retângulo entra no quadrado Então fica uma ideia geométrica bem interessante Trabalhei com a parte de bordô Tá usando bastante, tá? Uhum E uma cor amadeirada que eu vou mostrar pra você daqui a pouco Tá Aí é uma outra vista Uhum Aí usamos o quadro em cima Com uma... Aquilo caso é Paris, né? Sim Mas aí você pode pôr um porta-retrato seu Ou pode colocar outro... Outro quadro que você achar melhor Sim Aquela é uma sugestão E aí o painel em frente, né? O painel de televisão Então ficou um painel de ideia de quadro, né? Uhum Caraca, da hora Segue aqui o painel, né? Painel de madeira, prateleirinhas pra colocar DVD, colocar Blu-ray E a moldura vermelha pra ter uma conversa com o outro lado Sim E aqui tem tudo iluminação indireta Tudo fita de LED Legal Então vai ter uma iluminação Ou seja, se quiser ver um filme Se deixar ligado ali, fica uma meia-luz Fica um filme bem gostoso, tá? Aí uma outra perspectiva pra você ver como é que ficou Gostei, hein? Vou mostrar teu estúdio, tá? Tá Nossa, que linda É Aquela proposta que a gente tinha conversado, né? O armário, tem quatro portas de correr, né? Uhum A ideia do pendente pra deixar uma coisa mais glamurosa, né? Um tapete mais clássico O teu recaminheiro tá do lado aqui também Uhum Então assim, ficou bem interessante essa questão do teu estúdio por causa desse paredão de espelho, né? E do outro lado, você tinha comentado comigo que ele é uma bancadinha de estudo Sim Então fizemos aqui a parte da bancada, né? Gavetas menores, pra você guardar apontador, folha de sulfite, enfim, coisas menores E em cima são nichos, você pode pôr livro, você pode pôr decoração Uhum Então é o teu critério A proposta trabalhada aqui foi o preto e branco, tá? Sim Você pode ver que as cores são bem mais frias Uhum Que são as cores que estão em alta, né? Sim E aí uma outra perspectiva, quem tá entrando no quarto Ótimo O que você achou? Show de bola Nossa, eu botei muito Ah, que bom, tô louco Esse lustre, nossa, deu toda a diferença É lustre que fala? É, pendente Nossa, pendente fica show Fica, fica bem moderno Eu achei que ia ficar brega quando você comentou, mas vendo assim, fica bem É que na verdade, deu um toque de um requinte, né? Sim, é, verdade Então assim, fica legal, talvez você fazer uma imagem ou umas fotos, fica interessante Aham, verdade Aí foi Aí tem um corte da tua filha Corta da tua filha, eu quebrei muita cabeça, pra vocês não terem trabalho de refazer Esse dormitório quando ela crescer Aqui tá o berço, né? Deixei uma poltrona, né? De uma alimentação A porta de entrada tá aqui, tem um armário aqui Qual que era a ideia? Coloquei um armário desse lado, por quê? Futuramente, se você quiser deixar isso aqui uma cama, ela vai aumentar aqui, você vai tirar essa poltrona Já era, né? E pode só guardar a roupa pra ela Então assim, você não modificou nada, você não teve dois investimentos, entendeu? Então é a praticidade, eu pensei na praticidade pro futuro E aí é uma outra vez, eu deixei branquinho Aham, corte, eu gostei E aí usar o papel de parede, né? Aham, sim Eu amei, muito fofo Eu vou pegar lá no carro os acabamentos pra vocês darem uma olhada Se vocês quiserem passar Fica à vontade, eu vou selecionar tudo Gente, olha só, o projeto que ele fez ficou incrível Olha o projeto que ele fez pra lavanderia Tá sensacional Um negócio que a gente nunca imaginou, né amor? Tipo, ter criatividade pra imaginar um negócio assim Criatividade, sério E aí, ficou show Economia, né? Também de custos, né? E fica bonito Tá? Fica bonito Ó, isso a gente tava trabalhando na cozinha Uhum Pra ser, é, aqueles só alguns, né? Não todos Ó, ali ó, na imagem, você vê que são as primeiras portas superiores Aquelas duas do lado Estão nesse acabamento, tá? Tá Ó Vou pegar aqui a cor da madeira Aquele que é tipo um espelho, mas sem chegar perto É, ele é difuso, né? Ele mostra o difuso fundo Pra que essa ideia? Se quiser fazer uma ideia de cristaleira Colocar uns copos, umas taças, fica legal Tá? Tem tanta coisa lá Gente, esse seria, esse seria do quarto, ó Do nosso quarto, o guarda-roupa Ó, esse daqui é da cozinha e sala, tá? Uhum Que no caso seria o mesmo do painel ripado É o mesmo do painel, seria uma cor só, né? Sim, é Tem o preto pra dar uma quebrada, dar uma composição Esse daqui na cozinha? É, tem na cozinha, as laterais e se você for ver, ó, na sala também tem preto Que é esse preto aí, né? Uhum Você fala aqui, tipo, nos detalhes, aqui? Isso A lateral do armário também é preta, tá? Uhum Ali, tá vendo o móvel da sala ali, preto? Uhum Legal É, tá vendo essa porta aqui, meio bronze ali, a primeira do micro-ondas Aqui? Ah, não, tô vendo Aqui? Do lado, do lado, do lado Aqui? É Uhum Isso refleta o que eu te falei Uhum, refleta As cores, gente Esse daqui do nosso quarto, esse daqui da cozinha Desses armários aqui, ó Seria essa a cor Os detalhes em vermelho, né? Ó, gente, essa é a cor do quarto, que vai ser os detalhes em vermelho É bordô, né, que você falou? É, hoje eu tô chamando mais de Marsala, mas é um bordô um pouquinho mais escuro Então essa vai ser a nossa paleta de cores para a casa nova É, é uma sugestão, né? A gente só tem tudo isso aqui para a gente compor, né? Tô mexendo na estrutura da casa O resto eu tô usando o que você tem de original Eu gostei, eu tô Também Por mim, a gente faz assim É isso aí O jardim vertical pode usar ele... Você vai usar aquele ecológico, né? É o fake É o fake, é? É o fake Porque o senhor também teria que levar água, esgoto É, aí Gente, cheguei em casa Meu cabelo tá muito feio Porque faz dois dias que eu tô tomando chuva nele E ele tá todo cagado Eu vou lavar ele hoje, tá? Chegamos em casa e eu tô muito triste Tô muito chateada Bom, vocês acompanharam aí, né? Esses dias que eu gravei o vlog Que a gente alugou um carro, né? Porque o nosso carro tava na oficina Aí, beleza Só que hoje foi o dia de devolver o carro alugado Que foi o Jeep Compass que a gente alugou Pra passar, tipo, uma semana Uma semana de aluguel a gente deu mil reais Só pra vocês terem uma noção de como que é prejuízo ficar sem carro Enfim, pagamos mil reais pra passar uma semana com o carro alugado E aí, hoje, nosso carro ia ficar pronto Porém, teve mais imprevisto No carro O mecânico falou que tava vazando Estourou algum negócio E ele falou que ia acontecer isso hoje Estourou um negócio hoje Que simplesmente não deu Aí, o que aconteceu? A gente teve que voltar pra casa de Uber É porque a gente devolveu o carro alugado A gente já achou que a gente viria pra casa com o nosso carro, né? E aí, a gente foi pegar o Uber No fim, deu mó rolo Porque a gente não anda com dinheiro E eu não consegui cadastrar meu cartão de crédito No aplicativo da Uber pra conseguir vir Enfim, é muito ruim quando as coisas fogem do nosso controle, né? E amanhã a gente tem compromisso E ficar gastando dinheiro com o Uber Sério, só essa Uma corrida que a gente deu Foi 45 reais Porque, gente A gente mora agora Essa casa, o apartamento É muito longe, muito longe Então, se eu quero ir no mercado Já é 30 reais Tipo, é muito caro Mas o mecânico falou que amanhã cedo o carro fica pronto Aí amanhã cedo o Victor vai de Uber lá Buscar o carro na piscina A mecânica E se Deus quiser vai dar tudo certo Eu não aguento mais ficar sem meu carro Não aguento mesmo Enfim, quem tem carro vai me entender Que a gente fica muito dependente do carro Pra tudo, 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 né? Como vocês viram Aí, esse foi o projeto Que o projetista passou pra gente Calma aí, amor Rapidinho Senta aqui no meu pé Esse foi o projeto Que o projetista passou pra gente Com todos os planejados E, gente Quem lembra que eu falei pra vocês Do orçamento anterior Do outro merceneiro Tinha dado 33 mil Desse merceneiro de agora Deu 40 mil reais Deu 7 mil reais a mais A gente fez o orçamento com os dois E a gente realmente Tá em dúvida de quem a gente ia fechar Eu sei que 7 mil reais a mais É muita coisa Porém, o projeto dele Ficou muito melhor do que o anterior A gente gostou muito mais Do projeto dele Ele deu umas ideias Bem legais e diferentes Mas não temos certeza ainda De como que vai fazer Eu vou chorar E pedir mais um desconto Porque esse valor Já é com desconto Agente aplicado Então vou Mandar mensagem pra ele E vou pedir mais desconto Ele falou que ele acha Que consegue dar mais desconto Pra gente E aí Se a gente fechar Eu vou gravar tudo pra vocês Eu acho que a gente já vai decidir Isso semana que vem E eu já conto tudo Mas assim que ficou o projeto Da casa nova Se a gente fechar Vai ficar exatamente isso Gente Tudo, tudo, tudo Exatamente isso E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo simples Mas é sobre casa nova E vocês me pedem muito, muito, muito Vídeo sobre casa nova Vocês querem ver tudo Da casa nova Tudo mesmo E aí Quando a gente for dar continuidade Lá nos projetos Eu gravo pra vocês Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Não esquece o like Gente, amo vocês E até o próximo vídeo Beijão Tchau, tchau Não Tchau 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 Tchau